Irmão, como Dada tem capacidade de lutar gaia MC Japão, boy Youtuber, porra, aí é foda, porra Aí se fosse do Japão, eu lutar gaia no dia também Porque aquele bicho é comédia, porra Lutar gaia no próprio amigo, porra Para, porra, que tá feio Para que tá feio, porra Se fosse comigo, eu dava o troco Por quê, porra Os caras trabalham tudo junto Na mesma produtora Tirar gravações E os caras faz isso, porra Os caras não irem, né Dada faz isso com o Japão O cara não merece não, porra O cara não merece nem isso não Se eu fosse do Japão, eu fazia, dava o mesmo troco Dava no mesmo troco Dava no mesmo troco Pra Ragaia Na moral mesmo Na moral mesmo Eita que vida Eita que vida Eita que vida, meu Deus do céu Porra, é foda O cara já se... Isso que é brincadeira, mas é brincadeira Acho que agora é o Japão Acho que agora o Japão tá sofrendo Sofreria, porra E como tá Eu não E como tá O Japão tá sofrendo O Japão tá sofrendo